O jogo se inverte, é o início da virada, quando tudo parece perdido, mas não está. Você tá vendo o que tá acontecendo em Brasília? Você tá vendo o que tá acontecendo no STF? O medo que o STF ficou com as ações do Senado? Você tem reparado isso? Você reparou o medo que está o STF agora com o Gilmar Mendes falando, com o Barroso falando? As pessoas se manifestando pela primeira vez, a gente vê um medo. A gente vê eles sentindo a água, batendo o bumbum deles. Olha o número de prefeitos que estão em Brasília nesse momento. A grande mídia não mostra. Se nós não mostrarmos, o que a grande mídia quer é que você pense que nada de bom está acontecendo no Brasil. É aquela visão. Eles querem esconder pura cortina de fumaça para que você não veja uma luz lá no final do túnel. E quando eu falava isso, ah, você é muito otimista. Não é ser otimista. É ver o que está acontecendo. E hoje, você está vendo. Olha só, por exemplo, em Brasília. Vamos lá. Em 18 horas e 20 minutos, dessa terça-feira... A mídia não mostra. Dia 3 de outubro. Nós estamos ainda aqui em frente à sede do Tribunal de Contas da União, onde mais de 5 mil prefeitos de todo o Brasil... 5 mil! Estão iniciando protestos pela redução que houve do público de participação do município. A mobilização será hoje, amanhã. Hoje foi mais cedo na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados ainda há pouco, e agora que nós seguimos o Tribunal de Contas da Manhã, da União. Amanhã prossegue o evento dos prefeitos aqui em Brasília, e já tem alguns avanços aí, uns sinais de seguir o governo ceder para que possa rever o corte que foi feito no fundo de participação do município, que é a maior receita para muitos dos mais de 5 mil municípios brasileiros. É, prefeitos idiotas, os imbecis que votaram para o Lula, né? Agora todos desfazendo o L. Um montão desses prefeitos certamente fizeram o L e agora estão desfazendo o L. Vários desses prefeitos, nós ouvimos áudios dizendo que na época do Bolsonaro estava muito melhor. Mas o logo da esquerda, é, está muito pior, mas é melhor assim. O logo da esquerda, da direita limpinha e da esquerda limpinha é esse. Está muito pior, mas é melhor assim. Porque agora não tem mais o barulho, é o nojinho estético. E é isso que aconteceu. Então agora estão desesperados. E você não está vendo que algo está acontecendo? Por que grande mídia não mostra isso? Por que isso não vira um escândalo no Brasil? Muito simples. Porque a mídia quer continuar colocando na sua cabeça que tudo vai bem com o governo Lula. Está tudo tranquilo. Não tem nada acontecendo. Você tem reparado os juízes da Suprema Corte preocupados. Preocupados com o que o Senado está fazendo agora. Você viu os juízes da Suprema Corte agora falando. O Gilmar Mendes já falou. O Barroso também já se posicionou. Todo mundo falando coisas que a gente nunca viu na história do Brasil. Agora a gente começa a ver. Mas você não consegue ver isso ainda. Olha só que eu vi isso aqui também que foi interessante. Que eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui. Às vezes é vontade de dizer alguma coisa e falta de aprofundamento. Esses dias eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como nosso senhor Jesus Cristo é impossível a polícia federal... Ó, escuta aí. O governo federal tem que fazer polícia de proximidade. Ministro, esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano. Que foi coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Conversei com ele hoje mais cedo. E ele faz essa crítica da política de proximidade. Diz que o senhor não está atuando nesse sentido. Eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor. Como é que o senhor responde a essa crítica que vem exatamente o que a Clarissa estava mencionando deste fogo amigo de dentro do PT? O fogo amigo de dentro do PT. Então você vê que o PT, como a gente já vem falando também, já tem mais de um mês que eu venho falando para você que dentro do PT eles estão completamente quebrados. Divididos. Totalmente divididos. O que a gente vê no PT é essa divisão. Uma divisão total. Eles não estão contentes porque o Lula se vendeu ao Centrão. Muitas pessoas acreditam que o Lula comprou o Centrão. Na verdade, ele se vendeu ao Centrão. Muitas pessoas, por exemplo, do PT, não queriam que o Zanin virasse um ministro da Suprema Corte porque o Zanin é fiel ao Lula. Ele não é fiel ao petismo. A mesma coisa com o Dino, que tudo indica vai ser o próximo ministro da Suprema Corte. O PT não gosta do Dino. E eles também falam. O problema é que o Dino tem lealdade ao Lula e não ao PT. Quando o Lula tiver uma carta fora do baralho, aí o Dino não vai ficar passando pano para o PT. Ele pode até passar pano para o Lula, mas para o PT não vai. Então são todas essas brigas que nós estamos vendo dentro, dentro do PT. E você acha que está tudo bem? Você acha que não tem nada de errado acontecendo? Claro que sim. E as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Tem muita coisa errada acontecendo dentro do governo Lula. A divisão, a briga. E tudo isso está sendo visto agora para todo o povo brasileiro. E nós temos aqui também, pessoal, o que acontece? Olha a notícia que saiu só ontem. Em um jornal. Eu poderia botar um vídeo de uma hora aqui e botar todos os jornais. Eu decidi pegar um jornal e ver as notícias que saíram ontem no Brasil sobre essa questão. Olha isso aqui. Presta atenção. O principal temor de ministros com a PEC, que fixa mandatos no STF. Ministro do STF procuraram senadores para demonstrar preocupação com o debate sobre a PEC, que fixa mandatos para ministros da corte. Então, sensacional. Porque tem que ir para cima. Eu sei que nós poderíamos, em circunstâncias normais, a gente debater sobre Fábio, você acha mesmo isso que vai ser bom, isso que vai ser ruim? Porque, Fábio, existe aí dizendo que vai ser só para os novos ministros. Não, tem que ser para todos. Porque, pessoal, o que eles estão querendo fazer é uma PEC. Essa PEC ainda não está resolvida. Eles podem mudar algumas coisas, acrescentar algumas coisas, tirar algumas coisas. E é isso que está sendo falado. Mas, o que nós temos de entender é que, pela primeira vez na história, o STF começa a temer. Começa a sentir a sua asa poudada. Começa a entender que a reação está vindo. Aí você fala assim, ah, mas Fábio, isso não vai dar em nada. Já deu. Você não está vindo. Já deu. Por quê? Porque essas ações do STF, que foram contra a sociedade, contra o povo brasileiro, contra a Constituição, agora estão tendo uma reação. Essa reação, ainda que ainda não temos uma lei em fato, já deixa-os com medo. Porque eles estão vendo uma reação do que pode acontecer com eles. O que pode, um deles, ser um exemplo para os outros. Ou seja, já está acontecendo. É só você querer ver o que está acontecendo. Olha só, só em um jornal. Estou lendo só no Metrópolis. Só no Metrópolis. Olha aqui. STF contra Congresso. Crise se agrava com a ideia de mandatos para ministros. A crise se agrava. Então, tem uma crise, tem uma briga. E o que eu e você estamos torcendo? Para a briga. Vocês repararam? Vou contar uma coisa para vocês, um segredo para vocês. Vocês repararam que nessa semana que começou a briga do STF e o Congresso, eles pararam de falar da prisão do presidente Bolsonaro? Vocês repararam isso? Que deu uma apaziguada? Ninguém mais fala na prisão? Falaram que iam mandar pessoas para os Estados Unidos para investigar? Desistiram? Não tem nada para investigar? Estão procurando crimes do Bolsonaro em todos os lugares? Não acham nada. Já revistaram o telefone de todo mundo. Só está faltando revistar o meu telefone para ver se encontram alguma coisa. E não encontram nada contra o Bolsonaro. Nada. E agora, eles começam a temer, porque nesse momento você vê o STF preocupado com o que está acontecendo. Estão preocupados. E a preocupação deles é muito bom para nós. E eles continuem brigando entre si. Porque realmente é uma crise que nós estamos vendo agora. É uma crise. E ela está clara. O próprio Pacheco, falei hoje pela manhã, o Pacheco, ele está vendo e claramente ele quer voltar para a política. Está louquinho para voltar para a política. E digo mais, se o Pacheco impeachment um juiz, se o Pacheco realmente fizer essa lei, aonde limita o quanto tempo um ministro pode ser ministro? Todos. Não somente os novos. Todos eles. E botar aí um mandato de quanto tempo um ministro será ministro? Olha, eu acho que ele vai ganhar muito voto. Eu acho que a população vai pensar em votar nele para governador de Minas Gerais. Se ele fizer tudo isso, não importa toda a omissão de cinco anos. Se ele voltar e consertar toda a cagada que ele fez, muita gente vai votar por ele. Com certeza. Olha aqui. Em derrota para Haddad, Câmara adia votação da PL para taxar offshores. Mais uma derrota para o governo Lula. Lira. Cada poder deve se conter nos seus limites constitucionais. Porque nós falamos hoje de manhã. Quer dizer, o Lira vai para cima também do STF. Então, nesse momento aqui, ainda que o Lira e o Pacheco, o Pachecozão, eles não se dão muito bem, nesse momento de guerra entre o Congresso e a Suprema Corte, nós vemos que eles estão mais unidos. Você vê que o Lira começa a falar as mesmas palavras que o Pacheco. E isso começa a intimidar. O Pacheco, por um lado, ele já começa em duas leis. Uma passou de maneira relâmpagou lá na CCJ. E lá na Câmara, nós tivemos o quê? 300 deputados querendo votar contra a situação do AB. Ou seja, olha só, tanto a Câmara mandando um recado, como o Senado mandando um recado. Isso, matéria de um dia. Senado, em menos de um minuto, CCJ provoca a prova PEC que limita poderes. Foi aquilo que a gente falou hoje de manhã e é exatamente isso que aconteceu. Barroso diz que compreende a ofensiva do Congresso, mas não concorda. E nós estamos literalmente cagando se ele concorda ou não. Literalmente. Barroso, como é que foi mesmo? Perdeu mané. É isso que a gente deveria falar para o Barroso no dia de hoje. Perdeu mané. Eu escutei um mané dizendo isso para uma outra pessoa. E agora todo brasileiro deveria dizer perdeu mané. Claro que ainda é cedo para dizer que perdeu mané, mas a gente está torcendo para que esse mané perca. E a gente está literalmente cagando porque ele acha, mas uma coisa é boa, que Barroso compreende a ofensiva. Então, mais uma vez, ele, sem querer, querendo, ele mostra para você que existe uma ofensiva. E pela primeira vez o Congresso não está mais omisso. O Congresso despertou. O Congresso está diferente. Então isso é importante para que a gente veja. E nós precisamos fazer o quê? Ah, Fábio, então tá, vou cruzar o braço e deixar acontecer. Não! Nós temos que apoiar os nossos deputados e senadores. Nós temos que mostrar apoio. É momento de ir para frente, não é momento de sentar. Dia 8, momento de ir para a rua. Na minha opinião, ele é o melhor deputado que nós temos no Brasil. E nós precisamos trabalhar para ajudar. Porque essa eleição, ele só teve, se eu não me engano, 75 mil votos. Imagina, o Boulos teve mais de um milhão de votos e o Príncipe teve 75 mil votos. Por isso que a gente vê que o Brasil está de cabeça para baixo. Pessoal, você de São Paulo, para quem você tem votado, pessoal? Nós precisamos fazer com que o Príncipe venha a ter mais votos. Só que o problema do Príncipe, que ele é o melhor deputado que nós temos, mas ele não tem, assim, uma presença na internet. Ele não tem uma presença na internet. Ele é old school. Então ele não faz as lacrações que fazem os outros deputados. Não está na internet. Então ele tem que mudar e começar a entrar na internet e se mostrar mais. As pessoas têm que conhecê-lo. A maioria do povo não sabe quem é o Príncipe. Não conhece suas propostas. Não sabe que ele tem uma Constituição já feita, pronta para trocar. Não sabe essas coisas. Por quê? Porque ele não aparece muito. Então ele tem que aparecer mais. Vamos ver o que ele falou aqui. A situação geral da população, mas não existe ação e não existe foco para mobilizar e atacar. Então, o que eu estou vendo? A tensão existe. Agora, se alguns grupos começarem a se organizar e começarem a mobilizar com foco, vai balançar tudo. Vai balançar governo, vai balançar STF, vai dar força para os parlamentares de pautarem com muito mais... E os parlamentares agora, por incrível que pareça, eles estão fortes. Por incrível que pareça, eu estou vendo coesão de uma oposição que não tinha até desde o início dessa legislatura. Então o momento está propício para isso. Falta essas equações ali. Falta mobilização popular para dar apoio, profundidade e resiliência. Os deputados já estão se mobilizando, estamos ali com o trâmite. Mas existem freios que podem colocar em cima dos deputados, que são freios justos e injustos do regimento legal, também pode ter interferência do STF. Mas se houver mobilização por trás, esses freios caem por terra e a coisa começa a avançar. E o que seria a solução? Uma reforma do judiciário. Eu tenho pautado isso há três anos praticamente. Coletei uma assinatura no ano passado, coletei assinatura nesse ano. Agora existem outras iniciativas de outros deputados, que não sou eu, que eu sou da oposição. Estou até dando apoio a outras proposições, talvez isso elimine um pouquinho do ruído político ali, para poder fazer, adiantar essas reformas. A gente precisa de reforma do judiciário. Nós não temos legislativo. Nós teremos um STF draconiano agindo diretamente na sociedade. Veja o que eles passaram das medidas com as drogas, com a censura, com essa questão que eles estão fazendo agora, com tudo que é relativo a jogo, a tudo que é polêmico, aborto. Isso são interferências diretas. Então, se a gente não botar um freio nisso, esse padrão vai se institucionalizar e não podemos permitir isso. Nenhum brasileiro pode permitir isso. Sensacional, pessoal. Sensacional o nosso deputado príncipe. Sensacional exatamente o que ele falou. Como disse para você, é o meu deputado favorito. Nós precisamos trabalhar para ele. Não o conheço pessoalmente. Nunca falei com ele. Mas eu quero trabalhar para ajudar a campanha dele, para trazê-lo para a internet. Porque ele não é visto, ele não é conhecido. É inacreditável que ele tenha tido somente 75 mil votos. Isso é um absurdo. Então, o povo brasileiro de São Paulo precisa entender que você tem que votar para pessoas como essa. Porque se ele tivesse tido um milhão de votos, se ele tivesse tido 700 mil votos, ele estaria pensando agora vir para o quê? Como prefeito de São Paulo. Talvez como o Senado de São Paulo. Então, por isso que a direita tem que ter cuidado em ficar dividindo os seus votos. Nós temos que ver o cara que é bom. O cara que é bom mesmo. E ir com tudo com ele. Porque o número de votos é muito importante. Como falei para você, se ele tivesse tido um milhão de votos em São Paulo, agora nós não estaríamos procurando um candidato à prefeitura de São Paulo. Já teríamos. Já teríamos. Então, a gente precisa fazer esse trabalho para ajudar o príncipe. Porque é sensacional. Não sei se você o conhece. Quem é que conhece aqui? Bota uma mãozinha. Você fala, Fábio, eu não conheço. Bota duas mãozinhas. Porque é muito importante a gente lutar por esse trabalho. Mas como eu falei para você, realmente, muita coisa acontecendo. E ele falou tudo. Existe uma perseguição. Existe um trabalho para parar os deputados, para parar os senadores. Mas, com o nosso apoio, a gente nas ruas, fazendo o vídeo, falando, eles não irão parar. Entendeu? Olha só que interessante aqui, o deputado, aqui no caso, passando vergonha. Olha só. Deu um petista passando vergonha. É lamentável. Quero dizer mais ainda. Geraldo Alckmin. Deixa eu botar o contexto. Os deputados estavam fazendo reunião e chamaram as crianças para estar presentes. Para as crianças verem os deputados falarem. Então, as crianças vieram da escola. Tipo uma excursão. As crianças estavam todas ali, presentes. Aí, um deputado petista começa a falar. Todas as crianças, de maneira totalmente orgânicas, começaram a gritar É Bolsonaro! É Bolsonaro! No meio da fala do petista. Agora você vai entender. Deixa eu voltar aqui para você ver de novo, porque isso aqui vale a pena ver de novo. Que vergonha. Olha aí. É lamentável. Quero dizer mais ainda. Quero dizer mais ainda. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. 10 shits. 10 shits. Olha a cara dele! Olha a cara do cara! Meu Deus! Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Eu nunca fui chamado de mito na minha vida! Me ajuda! Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Fica triste não! Fica triste não! Presidente, eu procurarei da mesma forma que respeito as crianças. O forte abraço! Valeu, valeu! Foi muito bom, cara! Foi muito bom! Vou jogar no grupo do WhatsApp, dá para vocês rir um pouquinho, porque isso aqui foi bom demais, galera! Muito bom! Então é isso aí, galera! Deus abençoe vocês, que vocês têm um dia maravilhoso! Mais tarde a gente vai colocar outro vídeo, hoje à tarde, e tentar botar também um hoje à noite, porque tem tanta matéria, eu estou tão ocupado, que eu não consigo fazer tudo, tá bom? Então Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Paz, a gente não corta a fússia, não vou para agradecer, porque tudo é por ele, é por Deus! Levanta a mão que tem fez Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos, para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela, e aqui nunca será um comunismo, e sim uma democracia! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, creia em nós o vosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu, o rosto nosso que cada dia é o maior, ele vai a nossa propriedade, assim como nós perdoamos a grandeza e a grandeza.